Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade dói no coração E eu estou tão só Sempre que penso em você As lágrimas fogem de mim E o coração parece que vai explodir Não sei se vou aguentar O amor é capaz de matar De matar Te encontrei Em meus sonhos te chamando Pra dançar Eu te deixava Em silêncio e ver teus olhos A brilhar quando acordei Desde cara com a dor E a solidão E dizendo assim Esqueça esse amor É essa paixão Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo E a saudade dói no coração E eu estou tão só Sempre que penso em você As lágrimas fogem de mim E o coração parece que vai explodir Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar O amor é capaz de matar O amor é capaz de matar De matar Pra brilhar Pra brilhar quando acordei Desde cara com a dor E a solidão E a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor É essa paixão Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo